Música Queridos amigos e irmãos, na última Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, na 55ª Assembleia Geral, os bispos aprovaram as diretrizes sobre a iniciação à vida cristal. Já em outros programas, estávamos refletindo sobre isso. E nós queremos aproveitar da riqueza, da beleza deste documento, para nós criar esta consciência de quanto é importante entrar dentro do mistério de Cristo e da Igreja. A imersão no mistério de Cristo se dá através da Igreja. É na Igreja que podemos falar em iniciação à vida cristal. Mais que entrar na Igreja, o crente é acolhido por ela. E a dimensão eclesial mostra como a relação com Cristo, que se dá através dos processos de iniciação, acontece por meio dela e da pertença a ela. Tal referência eclesial representa a raiz sobre a qual se enxertam todas as relações que estruturam a identidade cristã. A iniciação na vida cristal torna-se também a inspiração para outros sucessivos processos formativos eclesiais. Sujeito indispensável dos processos de iniciação na vida cristal é toda a comunidade cristal. Não é só o catequista. Ela é responsável pelo rosto que a Igreja vai apresentar a quem dela se aproxima. É necessário recuperarmos esta convicção e com ela sermos coerentes. O processo de iniciação na vida cristal requer a acolhida, o testemunho, a responsabilidade da comunidade. Quem busca Jesus precisa viver uma forte e atraente experiência eclesial. A iniciação dos chamados ao discipulado se dá pela comunidade e na comunidade. A Igreja é uma comunidade querigmática e missionária. A inspiração catecumenal representa para a Igreja uma mudança no modo de se apresentar porque a faz assumir a sua natureza originária. Ser igreja querigmática, isto é, anunciadora da verdade fundamental manifestada em Cristo e ser igreja missionária. Só é possível assumir os processos de iniciação na vida cristal dentro de uma Igreja missionária voltada para o essencial, com desejo de conversão pastoral. Numa Igreja querigmática e missionária, o anúncio tem por objeto Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Por meio dele se realiza a plena e autêntica libertação do mal, do pecado e da morte. Nele, Deus dá a vida nova, divina e eterna. É esta, a boa nova, que muda o homem e a história da humanidade e que todos os povos têm o direito de conhecer. Um tal anúncio tem de se inserir no contexto vital do homem e dos povos que o recebem. Além disso, ele deve ser feito numa atitude de amor e de estima a quem o escuta, com uma linguagem concreta e adaptada às circunstâncias. Para isso, concorre o Espírito, que instaura uma união entre o missionário e os ouvintes, tornada esta união possível, enquanto um e os outros, por Cristo, entram em comunhão com o Pai. A igreja querigmática e missionária é uma igreja peregrina, desinstalada, samaritana, misericordiosa. Tem o Evangelho no coração e nas mãos e acolhe quem está desnorteado. Caminha com as pessoas em situações difíceis, cura feridas. Ela compreende que é tempo de permanecer vigilante e fixar-se no essencial da fé. Numa igreja querigmática e missionária, a iniciação na vida cristã assume um rosto evangelizador que favorece a verdadeira experiência de fé. promove o encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo, o discipulado missionário, a inserção na comunidade eclesial, a participação na vida litúrgico-sacramental e o engajamento na transformação da sociedade. A estreita relação entre o itinerário catecumenal e a comunidade eclesial se manifesta em dois momentos que se complementam e se alimentam mutuamente. Primeiro, a iniciação encontra na comunidade eclesial o seu ambiente próprio. Ela é a atmosfera na qual o discípulo missionário de Jesus nasce e se fortalece. Em segundo lugar, a comunidade é também a meta a ser atingida pela iniciação. O itinerário catecumenal educa para a vida de fé na comunidade, alimenta e renova. A comunidade é ajudada pelo itinerário catecumenal para crescer na fé e, ao mesmo tempo, exerce a função maternal de gerar novos filhos. Nós sabemos que, assim, a igreja é uma comunidade materna, mistagógica, que introduz no mistério. A ação do Espírito Santo faz, por meio da iniciação na vida cristã, com que a igreja se torne mãe, geradora de filhos e filhas, que, à medida que se vão sendo inseridos no mistério de Cristo, tornam-se, ao mesmo tempo, crentes, profetas, servidores e testemunhas. No exercício de sua função materna, a igreja vai além das fronteiras étnicas, culturais e sociais. Onde houver alguém à procura da água viva e borbulhante, disposto à busca de Deus em Cristo e Jesus, aí ela está presente para criar as condições favoráveis ao início de um caminho de vida nova, anunciando o querigma, favorecendo o aprofundamento, iluminando a vida e saboreando os mistérios cristãos. Uma igreja mistagógica e materna volta o seu olhar para Maria, a mãe do Evangelho vivente e da igreja, para aprender dela como ser próxima, carinhosa, solícita e presente em todas as ocasiões. Mãe por excelência e sumamente amada pelo povo brasileiro, Maria é aquela que lança luz definitiva sobre o processo de iniciação à vida cristã que nós propomos, pois, durante muitos anos, permaneceu na intimidade com o mistério do seu Filho e avançou no seu itinerário de fé. Numa igreja mistagógica e materna, inspirámonos no estilo mariano evangelizador, estilo feito de força e ternura, de justiça e amor, de sensibilidade que descobre os mínimos sinais do Evangelho, assim como dos grandes acontecimentos. Maria é modelo eclesial para a evangelização, para que a igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os povos e torne possível o nascimento de um mundo novo e de pessoas novas. Para realizar sua missão na igreja, é geradora de ministérios a serviço de todos. É ministerial por vocação, por origem, por essência e por finalidade. Ela traz impresso em seu ser o sinal da diaconia do serviço. As dimensões de comunidade, comunhão, serviço e missão, consideradas em sua unidade, são as características que garantem o reconhecimento da vocação e da missão de todos os batizados. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto